Beleza pessoal, a gente vai gravar mais um vídeo de Precaria Automotivo Pra recuperar isso aqui ó, tem uma amassadinha na porta Tem isso aqui ó, na caixa de ar Ele tomou uma pancada aqui ó, a gente vai recuperar aqui Recuperar a ponta da caixa Em cima aqui tá o amassadinho também A gente vai fazer essa região hoje, a formularia dele Agora vou trazer a spotter, vamos desbastar, começar a puxar na spotter Vou mostrar passo a passo É legal marcar aonde você vai fazer o serviço ó Como é muito amassadinha, pra você não se perder no serviço Tem um detalhezinho aqui ó Outro aqui ó A gente marca tudo antes que você vai fazer Depois que você lixar, você vai se perder no desenho do amassado A gente marcou tudo ó Onde tá arriscado é que tá amassado Tem bastante amassado essa porta A gente vai puxar ela Pra gente fazer a funularia Vamos começar a desbastar ela Tchau 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 You A azulela é bem simples, experimentinha, mas ajuda a gente, hein, de puxar essa região aqui, ó. Você coloca a vela, vai ficar assim, ó, os grampinhos. A gente vai puxar com uma reta dinâmica. Uns conhecem como uma reta dinâmica, outros conhecem como uma panheteira. Aí cada região tem uso seu, né. Passou, foi aí por dentro das velas, vou colocar ela aqui, ó. Já voltou um pouquinho, não precisa ter pressa. Faz duas, três vezes, se for possível. Até ficar por igual, pra não usar muita massa, né. Ele voltou bem já. Agora a gente vai finalizar na panheteira. Música 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 Nessa região, na primeira vez de trabalho, ela cortou a lata, na realidade ela esticou esticando mais a lata, então vou ter que voltar a ela, pra certinho desenho de novo a gente já puxou, tem que puxar aqui, agora a gente vai passar a lixadeira pra desbastar ela olha como ficou, onde tinha machucado a lataria, ele já voltou, tá quase 100% já embaixo, já tá pronto, agora a gente vai usar aqui, uma correçãozinha de massa de leve nada muito exagerado foi feita a parte de culinaria agora, a gente vai desbastar e passar uma correção na massa a gente vai usar uma lixinha aqui no kit, pra desgastar a pintura original e aí 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 foi feito a parte de passamento de massa, agora vamos lixar O senhor tá lixando já? A gente tá só fando nele. Vamos ver o tiozinho lixando. Vamos enjudar um pouco do tio. Olha o que ele não viu o tio que eu machado. Tem que colocar o espinho embaixo pra não achar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lixar na massa. Tudo com lixa 80. Um taquinho pra deixar ela certinha. Agora a gente faz o que? Vou afinar a lixa. A lixa com uma 150 na Rokit. E vou passar o fundo. Acompanhar ele. Acompanhar ele. Vamos papelar ela. A lateral toda. E vamos tacar o fundo. Passou a 150. A gente vai tá com 320. A mesma coisa. Pra afinar bem o degrau do risco de lixa. Fica mais fácil a cobertura do fundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lichinha 400 A lichinha 400 é legal porque aonde a gente vai passar o fundo Não pode dar a tinta brilhosa assim, o mesmo brilho, porque é tudo fosco Se você passa o fundo em cima da tinta brilhante vai se raspegar e vai dar marro Então você deixa vizinha, tudo fosco Vamos começar com a 400 Música Foi lá na primeira mão de fundo Vamos esperar secar um pouquinho, tirar a segunda mão de fundo e finalizar essa peça A gente espera secar por 4 horas, vamos lixar e pintar Foi bem capaz de lixamento Lichinha 400, 600 Estamos finalizando o profilamento dele Pra gente começar a pintar Amiga Amig parece que agora compre Move Que fosse uma liberação Ah irmã Amiga 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 Vamos colocar a tinta nele, vamos conversar, é um branco poliéster original da minha forma. A gente não vai chegar com a tinta nessa região aqui ó, da tampa, e a gente vai fazer o retopo, bem pra cima, no panorama é a mesma coisa, senão a gente vai chegar com a tinta no panorama, vai levantar ela na região aqui ó, pra manter a tinta original. Esse foi o primeiro momentinho, quando eu trabalhei, vai dar uma sentada, vou partir de volta não. Enquanto isso, vamos pintar os para-choques. 1 Terceira mão de tintas. 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 Terceira mão de tintas.